Saúde, agentes com base de vias, estamos aqui na liderança do PSD com o nosso dia entregar o convite do nosso evento 2 e 3 de maio e mais do que isso, nós viemos aqui saber do compromisso do deputado com a pauta da categoria APEC 14, que tá? Olha, ela não sabe, primeiro que nós fizemos um mandato conjunto, você sabe que se avalca porque são todos vocês é a primeira suplente deputada federal do PSD da Bahia é óbvio que 2 e 3 de maio, com a fé em Deus, eu estarei presente no evento e além disso, APEC 14 não só assume o compromisso, como ele articular junto à presidência da Câmara, para que seja dava de visibilidade não é fácil, nós vamos articular juntos, mas com a força da FENARAS com a força dos agentes comunitários de saúde e endemia e com a nossa articulação e o nosso trabalho com a Elaine com Deus, dará certo Fica com Deus, tamo juntos, grande abraço E é isso aí gente, a luta que nos une Podem contar comigo, um abraço a todos os agentes comunitários de saúde a todos os agentes de combate à endemia especial de Minas Gerais do Estado, mas de todo o Brasil Meu povo, a nossa hora é agora Vamos lotar Brasília Organize as caravanas dos seus municípios e venham conosco para os dias 2 e 3 de maio para o nosso grande seminário junto com o nosso deputado que faz parte dessa nossa luta que é em prol da nossa aposentadoria especial e a nossa desprecarização porque juntos somos mais fortes porque aqui é a luta que nos une sempre Tamo junto Tamo junto E a hora é agora É isso aí E aí Tchau 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 Tchau